É, para o meu e-mail, por favor, dia 25. Tá bom. É sim. Lorena, a gente vai colocar a nossa aula para gravar. É sim. Tá bom? Tá bom. Posso começar? Pode. Lívia. 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 Bom dia. Lívia, tá aí? Tô, Tia, você tá conseguindo me ouvir? Tô, Tia. Tchau. Tá muito ruim. Muito ruim. Tá muito ruim. Instala pra ver se melhora. Porque aqui em casa não tem... Está sem internet. Os meus dados móveis devem estar acabando. E aí está péssimo mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lívia, eu preciso que você tire foto da página 72... 73... Até... 76... Pra Carol, o botão. 72 a 76. 76. 76. E 19a. E tabán de 195. Não vai ter uma porta na瞬ku. E aí... E aí... Fui. 003. Obrigado. Obrigado. Pode começar? Obrigado. Tá. Bom, essa matéria não estará na nossa atividade avaliativa. Quem já fez, sabe disso. E quem não fez, pode ter certeza que ela não estará. Mas, eu preciso fechar o módulo. Então, eu preciso passar essa matéria para vocês. Nesse primeiro momento, até mesmo por conta da internet hoje que está ruim, nós iremos trabalhar somente com o livro. Mas, amanhã, nós temos aulas juntos novamente. Então, eu devo utilizar o caderno amanhã referente a essa matéria. Tá bom? Então, o que nós vamos começar a aprender hoje? Nós vamos aprender a função dos pronomes oblíquos, como objeto direto e objeto indireto na frase. Nós já estamos caminhando há algum tempo, trabalhando com transitividade verbal. vendo os verbos. Vendo os verbos transitivos direto e indireto, os verbos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, os verbos intransitivos e vendo juntamente com eles os seus complementos, os objetos direto e indireto. Sendo que nós temos a classe gramatical dos pronomes, que também entram nessa brincadeira de serem classificados como objeto direto e objeto indireto, dependendo da posição que eles estiverem na oração. Então, nós vamos começar a ver isso hoje e iremos utilizar o nosso caderno, acredito que amanhã. Porque a minha internet hoje está extremamente ruim, não é segredo para ninguém. Então, vamos lá. Eu gostaria que alguém lesse para mim esse quadrado rosa. Alguém pode ler alto e claro, por favor? Eu posso ler, tio. Professora, qual página? 72. Obrigada. Módulo 3? É. Alguém perguntou se podia ler. Eu tinha. Pode ler, claro. Pronome pessoal, eu aplico como complemento verbal. A TV não tem nada a me oferecer, diz o YouTube Felipe Neto. Quando a internet se popularizou no país, a novidade era justamente a liberdade para criticar. Foi nesse cenário, em 2010, que nasceu o YouTube. O canal não faz sentido. O idealizador era Felipe Neto, um rapaz de óculos escuros que tecia comentários ácidos sobre diversos temas. O Felipe, que aparecerá no palco, no entanto, um pouco lembra o personagem carrancudo que tornou popular. O cenário da internet mudou. De cabelo laranja. Ele muda a cor cada vez que ganha um milhão de inscritos. Neto investe em conteúdos de humor e entreentendimento. Entreentendimento. Não consigo ficar longe dos palcos. É algo que eu amo. Quando o canal passou a ter conteúdo mais leve e divertido, pensei numa estrutura de peça que mudasse cada apresentação e agradasse principalmente o público infanto-juvenil. Cada vez é única e diferente, pois muita coisa é muito importante. É muito improvisada. Explica. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior, eu sei, é o desafio e mais vontade eu sinto de vencer. Senti pânico de fracassar. Obrigada. Obrigada. Com certeza, né, a pergunta da letra A vocês já responderiam, né, se vocês conhecem esse youtuber chamado Felipe Neto. Independente de vocês assistirem ou não, tenho certeza de que vocês já ouviram pelo menos falar o nome dele, né, em algum momento. Na letra B, como a popularização da internet possibilitou o sucesso inicial de Felipe Neto. Ah, isso. Obrigada por ter avisado a Evelyn. Então, na verdade, o que aconteceu? A internet, ela é um veículo que ela dá autonomia para que as pessoas se expressem com a liberdade que elas tiverem. Então, o Felipe Neto, ele encontrou um veículo satisfatório para que ele se expressasse da maneira que ele achasse por bem. E aí, os seguidores, se estivessem de acordo com o pensamento dele, ou seguia ou não. Então, como a popularização da internet possibilitou o sucesso inicial do Felipe Neto? Através da autonomia que as pessoas se expressam na internet. A gente pode resumir dessa maneira. Agora, a partir da letra C, é que começa a nossa matéria de fato de hoje. Nós vamos sublinhar os pronomes oblíquos empregados nesse trecho. Eu quero lembrar que vocês estudam pronome desde o fundamental 1. A principal função de um pronome é a substituição de um nome. Mas eu estou aqui. Você está me vendo? Se eu cair, vocês não saiam. É porque a minha internet está ruim. Quem está aqui comigo desde oito horas da manhã, desde o início, sabe que a minha internet está ruim. Eu estou caindo toda hora. Tá? Aguardo e volto. É o quê, Dani? Professora? Dona, me falaram assim. Apareceu aqui para mim. Alguém te removeu da reunião. Ah, mas volta. É assim mesmo. É a internet. Volta. Sei lá. Porque está ruim. Professora, o pronome oblíquo, no quinto ano, a professora fez uma musiquinha com todos os pronomes oblíquos. Aí eu lembro da música, então eu lembro dos pronomes oblíquos. Isso aí. Que bom. Isso é importante. Essas memórias, elas são importantes porque aí você nunca mais esquece. Então, aí o que vai acontecer? Nessa atividade, nós temos que sublinhar os pronomes oblíquos. Então, vamos fazer juntos. Não temos muitos pronomes oblíquos, não. Na verdade, nós só vamos sublinhar três pronomes oblíquos em todo o texto. Mas nós temos três pronomes oblíquos para sublinharmos. Nós temos um no título. Lembrando que o pronome oblíquo, ele serve para substituir um nome. Então, vamos lá. A TV não tem nada a me oferecer, diz o youtuber Felipe Neto. Quando eu digo, a TV não tem nada a me oferecer, esse me oferecer está substituindo qual nome? Eu. O Mê está substituindo o nome de quem? A TV não tem nada a oferecer a quem? Eu. A mim? É o Felipe? Exatamente. É o Felipe Neto. Então, esse Mê aí é o pronome oblíquo. Sublinhem para mim. Depois disso, o texto começa quando a internet se popularizou no país. O idealizador era Felipe Neto, um rapaz de óculos escuros. Depois, o Felipe que aparecerá no palco, no entanto, pouco lembra o personagem Garrancudo, que o tornou popular. Quem tornou o popular? Quem que ficou popular, pessoal? O Felipe Neto. O Felipe Neto. Depois, só lá no final. Cada vez é a única e diferente, pois muita coisa é improvisada. Explica. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Vencê-lo. Esse Lô, ele sente mais vontade de vencer o quê? O desafio. Isso aí. Então, o Lô foi usado para substituir o termo desafio. Então, nós achamos os três pronomes oblíquos que aparecem nesse texto. Vocês já sublinharam. Livro, módulo 3, página 72. Oi? Posso ir para a letra D agora? Por mim, pode. Tá. Então, todas essas respostas que vocês já me deram, vamos passar para o papel agora. Letra D. O pronome me, empregado no título, faz referência a quem? Ao Felipe Neto. Exatamente. Exatamente. Então, escrevam. Ao Felipe Neto. Escrevam, por favor. Hoje não tem como eu ficar escrevendo porque eu estou só no celular, tá? Estou sem internet aqui em casa, aí o computador está, ó. Vamos ver se na segunda aula a internet volta, né? Então, a gente colocou na letra D ao Felipe Neto, ok? Prestem atenção ao que colocamos na letra D. Ao Felipe Neto. Prestem atenção. Ainda na letra D temos um quadradinho. Esse pronome exerce a função de complemento de qual verbo? Esse me vem acompanhando qual verbo? A TV não tem nada a me... Oferecer. Felipe Neto. Não, Yasmin, prestem atenção à frase. A TV não tem nada a me... Oferecer. Ah, tá. Oferecer. Então, coloquem aí. Oferecer. Esse pronome exerce a função do complemento do verbo oferecer. Agora eu quero que vocês prestem atenção em mim e esqueçam do livro. Olhem pra mim agora. A TV não tem nada a oferecer ao Felipe Neto. A TV não tem nada a oferecer a quem? Ao Felipe Neto. Ao Felipe Neto. Ao Felipe Neto. Nós aprendemos que o A mais O, ele funciona como o ao com o valor de pré... Posição. De preposição. De preposição. Então, quando o verbo vem acompanhado de um complemento com valor de preposição, esse complemento é chamado de quê? Objeto indireto. Objeto indireto. 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 Carol, não tenha medo de falar. Você está respondendo certo. Solta essa voz. De indireto. Então, pra marcar aqui na letra E, o pronome ME está exercendo a função de quê? De objeto? Indireto. Indireto. É só marcar. Não quero que se desesperem porque amanhã a gente vai fazer exercícios disso no caderno. Então, aqui embaixo nós temos um retângulo amarelo escrito. Os pronomes pessoais oblíquos associados a um verbo podem exercer a função de objeto direto ou indireto. Isso aí a gente já sabe, já vem trabalhando há algumas semanas. Vamos virar a folha. Página 73. Por isso que nós estamos fazendo juntos. Então, vamos lá. Releia um trecho do texto da atividade anterior, observando o termo em destaque. O Felipe que aparecerá no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. Reparem que o ozinho veio em negrito. Letra A. Com que função o autor do texto fez o uso do pronome oblíquo nesse trecho? Qual é a função de um pronome que eu disse no início da aula? O pronome serve para quê? Substituir. Muito bem, Ana. Então, pode escrever para substituir o nome. Então, coloque. Muito bom. . . . . Letra B, esse O tornou popular aí. O pronome empregado nesse trecho retoma que termo da oração? Evitou qual? Aliás, substituiu qual termo? Qual palavra? Felipe Neto. Quem que ficou com o P? Felipe Neto. Muito bem, Carol. Então, coloquem. Letra B, Felipe. Felipe. Na verdade, aí é só o Felipe, né? Porque na frase aqui em cima, é só o Felipe. Tá vendo? Aí bota só o Felipe. Isso. Para de bobeira. E você tá respondendo certo. Então, precisa ter vergonha e nem medo, não. Agora é hora de errar. Se tiver errado, nós vamos consertar. Mas tem que participar. Tá. Na letra C agora. Esse pronome, esse Ozinho, tem a função de complemento de qual verbo? Ele vem acompanhando qual verbo? Opo, lendo, o personagem, carrancudo, que é o... Tornou. Tornou. Muito bem. Então, coloquem aí. Agora eu quero que vocês escrevam aqui em cima, ó, do livro de vocês. Nessa parte aqui em branco, tá? Eu quero que todo mundo escreva. Porque eu quero que vocês observem como é que faz. Escrevam assim. O personagem... Que tornou... Felipe... Popular. Escrevam aí em cima. O personagem... Que tornou... Felipe... Popular. Todo mundo foi? Foi, tia. O personagem... Repete, por favor, tia. O personagem... O personagem... O personagem... Que tornou... Felipe... Popular. Isso. Foi? Porque eu quero que vocês observem uma coisa. Isso. Foi. Então, ótimo. A frase que nós estamos trabalhando é essa frase que está no retângulo rosa. Está, sim. O personagem carrancudo que o tornou popular. Nós já aprendemos que esse O está substituindo o nome Felipe. Para evitar a repetição. Para evitar a repetição, né? Na mesma frase, duas vezes de um mesmo nome. Então, para evitar essa repetição, nós utilizamos o pronome oblíquo O. Beleza. Nós também já aprendemos que esse Ozinho veio acompanhando o verbo. O verbo tornou. Agora, eu quero que vocês prestem atenção. Eu só substituí. Tirei o O, coloquei o Felipe. Organizei a frase. Então, repare. O personagem carrancudo que tornou o Felipe popular. O personagem carrancudo que tornou quem? Felipe. Felipe popular. Muito bem. Tornou o Felipe. Felipe, nós temos alguma preposição aí? Não. Não. Então, nós aprendemos que quando o verbo vem acompanhado de um complemento sem preposição, esse verbo é classificado como verbo transitivo direto e o seu complemento como objeto? Direto. 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 Em 62. Então, nessa frase, ele exerce a função de quê? Muito bem. Minha bateria está fraca. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Obrigado. Obrigado. Pronto. Foi? Até aí, todos vivos? Vivíssimos. Tá bom. É porque a matéria é nova, eu não quis pôr na prova, porque eu sabia que a gente não teria um tempo hábil para que vocês pudessem pegar mesmo, mas de qualquer maneira eu tenho que explicar e vocês têm que aprender. Tá bom? Por isso que eu estou indo pausadamente, número a número, para que vocês aprendam. Tá legal? Ah, que pena. A tia hoje também está com uma cara péssima. Eu nem botei nenhuma maquiagem, ó. Só você para falar que a tia está linda, Júlia. Só você. Júlia está falando que a mamãe está linda. É, Júlia. A ciúmeta já chegou aqui dizendo que eu sou dela. Pronto. De novo. De novo. Eu já entrei. Eu já sei isso. Você já falou isso quatro vezes hoje. Depois eu vejo se eu recebi. Calma. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Fica calmo. Tá? Vamos continuar. Tá bom? Fica calmo. Vamos lá. Número três agora. Tia. Número três. Oi. Lívia caiu aqui da sala e ela pediu para te avisar que ela está tentando voltar, mas ela não está conseguindo. Ô, Léo, não é a prova não, Léo. É aquele exercício complementar que vale três pontos. Eu só quero aquilo só. Tia, aquele exercício, quando a gente aperta enviar, ele chega do mesmo jeito? Sim, só para eu saber, porque eu apertei enviar, tia. Espera aí, gente. Espera aí. Eu já recebi. Isso é o ruim. É. Eu já recebi. Não, Tia, é porque eu não estava entendendo. E alguns até... Se era para que for. Depois eu confirmo. É. Mas eu já recebi. Tá? Deixa eu continuar isso aqui, senão a gente perde o foco e aí a gente não consegue gravar. São muitas informações por pouco tempo. Então, vamos lá. Agora releia uma... Tá bom. Léo, eu recebi o seu. É a avaliação de três pontos que eu quero que vocês me mandem pelo e-mail. Para juntar com a atividade, com o simulado que vocês fizeram. Tá? É só isso que eu quero. Ok? Eu vou continuar, então. Tá? Então, vamos lá. Tia, tem que me enviar, Júlia. Tem que me enviar. Pode me enviar hoje, o dia todo. Eu espero até amanhã também. Porque amanhã a gente se vê ainda. Tá bom? Amanhã a gente tem aula junto, não tem? Tem. Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Quanto mais cedo eu tenho... Tia. Oi. O que eu perdi? Porque sem querer eu acabei caindo. Aí o que eu perdi? É, mas você não perdeu nada ainda. Porque a gente estava conversando. Relaxa. Ah, tá. Obrigada. Número 3. Agora releia uma fala do youtuber. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Senti pânico de fracassar. O pronome oblíquo empregado no trecho acima exerce a função de complemento de qual forma verbal? Esse lô tá acompanhando qual verbo? Vencer. Muito bem. Então coloca. O verbo vencer. Muito bom. Eles estão ficando cracos. O que é o pronome oblíquo que é o pronome oblíquo que é o pronome oblíquo? Exato. Esse vencê-lo, esse lô, ele está substituindo qual palavra? Maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Ele tem vontade de vencer o quê? O desafio. Muito bem. Isso aí. Então coloquem o desafio. Eu quero que vocês... Tá. Obrigada. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Não é difícil. Temos até uma dica pra vocês guardarem pra sempre. Então olha só. Ele tá substituindo o termo o desafio. Eu sinto vontade de vencer o desafio. Eu sinto vontade de vencer o quê? O desafio. Nós temos alguma preposição aí? Não. Então nós entendemos que quando o verbo não tem preposição no seu complemento, esse complemento é chamado de objeto direto. Direto. Então esse lô também vai ser chamado de objeto direto. Professora, isso vai ser sempre assim? Sempre. Sempre. Os pronomes oblíquos exercerão sempre as mesmas funções dos seus termos que eles estão substituindo. Aí fica moleza. Em caso de dúvida, se você não souber, opa, eu não sei se eu ia direto, indireto, você pode inverter mentalmente e vai dar super certo. Entenderam? Eu achava que o e o era preposição, tia. Fica mais fácil assim, né? Amanhã nós vamos anotar algumas observações no caderno. Não quero que vocês anotem nada hoje, tá? Porque eu quero que a gente faça essas páginas. Nós fomos juntas hoje. Mas amanhã nós temos a hora juntos e nós vamos anotar essas páginas no caderno, tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem calmos, fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo. Só que é uma matéria que eu não vou cobrar em avaliação, mas eu acho importantíssima e que vocês precisam aprender, tá? E vocês sabem o quanto eu sou chata, o quanto eu bato na mesma teta, até vocês ficarem craques mesmo. Tá legal? Então, olha que coisa interessante de vocês saberem. Os pronomes oblíquos, eles exercerão sempre a mesma função sintática do termo que eles estão substituindo. Se o termo que eles substituírem, se eles forem objeto direto, o pronome oblíquo também será. Se eles forem objeto indireto, o pronome oblíquo também será. Isso é mole da gente gravar, vocês levarão isso pra vida, vai ficar super tranquilo. Tá bom? Tudo bem assim? De boa, né? Ótimo. Então, ótimo. Então, vamos virar a nossa folha. Página 74. Ah, uma coisa importante. Aqui na página 73, nós temos um retângulo aí que eu preciso ou que vocês circulem ou então que vocês passem o marcatexto. Eu vou pegar o caderno e a caneta pra eu fazer a chamada da aula de agora. Pera aí. Antes da gente passar pra outra, eu vou fazer logo isso. Pera aí, só um minuto. Gente, dei 50 minutos de aula com os meus dados móveis. A internet vai toda embora. Deixa eu ver quem tá na sala, tá bom? Pera aí. Tchau. 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 Agora sim, Amar. Página 74. Lorena? Deixa eu ver se a Lorena está na sala. Não, Lorena. Oi? Oi? Deixa eu te falar. São 5 para as 9, eu ainda estou sem internet, eu estou usando os meus dados móveis e eu estou recebendo a notificação aqui sobre a porcentagem de dados que eu já usei. Eu vou adiantar o intervalo e vou rezar para a 9h20 e a minha internet já ter normalizado. Mas aí, 9h20, você me adiciona de novo, tá bom? Tá, vai adicionar. Tá bom? Então, Amar, já são 5 para as 9h, eu vou liberar vocês, tá? Eu já fiz a chamada. Aí, 9h20, a gente retorna, tá bom? Porque eu tô com medo. Então, eu tô com medo.